Olá meus amigos do Tabelando, o Criciúma treinou nesta tarde no CT Antenor Angelone. Após o treinamento que aconteceu ontem no estádio Heriberto Wilson, hoje foi a vez da equipe do Criciúma retornar para o seu CT. O técnico Cláudio Tencate, que vem buscando alternativas para sua equipe, vem procurando encaixar o melhor time para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas antes disso, tem bola rolando. O Criciúma entra em campo neste próximo fim de semana, sábado. Jogo às quatro horas da tarde contra a equipe do Aimoré. A partida vai acontecer no estádio Heriberto Wilson e terá sim a presença de torcedor. A grande novidade, a boa novidade, é que de acordo com informações de colegas da imprensa, no dia de hoje, o presidente Anselmo Freitas conseguiu, através dos seus funcionários, o pessoal que trabalha no Criciúma, o Thiago Neotti, que é o superintendente de futebol do Criciúma, fazer contato com a Federação Catarinense de Futebol para que a partida, os times pudessem utilizar a numeração para poder identificar cada atleta em campo. A Federação autorizou, o Criciúma entrou num acordo com a Federação Catarinense de Futebol. Então, esta partida, do próximo sábado, entre Criciúma e Aimoré, as duas equipes estarão numeradas, de 1 a 11, provavelmente, ou conforme cada equipe achar melhor. Fica fácil para que o torcedor que esteja no estádio, a imprensa, consiga identificar cada um dos jogadores que estão em campo. Aliás, por falar em torcedor, sócio torcedor do Criciúma, com sua parcela, com a sua mensalidade em dia, acesso garantido. E aquele torcedor que ainda não se associou, também poderá entrar no campo doando um quilo de alimento não perecível. É só chegar na bilheteria, deixar o alimento e entrar para acompanhar esta partida do Criciúma contra o Aimoré. deverá ser a última partida preparatória do time do técnico Cláudio Tencati, que vem buscando algumas alternativas, vem testando. Já testou aí o jogador Marquinhos, Gabriel, como um falso 9, testou Negeba por um lado, Rafael Bilu pelo outro, ora entra com o Lohan, ele que ainda não pode contar com o Thiago Marques. Essas são as opções de ataque que o técnico Cláudio Tencati tem até o momento. Mas a informação colhida e obtida no dia de ontem, até repassada para mim pelo nosso parceiro Matheus Mastella, dá conta de que o Caio Dantas, até inclusive esse nome do Caio Dantas é um nome que já vem sendo especulado do Criciúma há bastante tempo. Eu mesmo trouxe a informação ainda na Série C do ano passado, que o Criciúma sondou o atleta que anteriormente estava no Náutico disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Neste início de temporada, o atleta acabou retornando para o seu clube de origem, que é o Água Santa do Interior Paulista, acabei trazendo noticiando essa informação ainda lá no começo do ano, que o Criciúma novamente monitorava esse jogador. Cheguei inclusive a conversar com o Juliano Camargo sobre o Caio Dantas e disse Olha, Thiago, o Caio Dantas é um jogador realmente que nós estamos monitorando, estamos observando, mas por enquanto é muito difícil por se tratar de um jogador que tem mercado e tem um investimento um pouco mais alto. Mas a informação de hoje é de que o Criciúma está investindo no Caio Dantas e pode ser que ele seja anunciado nas próximas horas como novo reforço, novo atacante do Criciúma Esporte Clube. O Caio Dantas, que está machucado, exatamente, está lesionado, ele acabou acertando com o Cruzeiro, mas reprovou nos exames médicos, por isso acabou não indo para a Toca da Raposa. A Toca da Raposa, o Esporte Recife também tinha interesse no atleta, mas a informação é de que o Juliano Camargo, mais uma vez através de sua boa relação, seu bom relacionamento com alguns empresários, acabou aí conseguindo o fechamento dessa negociação. Esta informação nós vamos aguardar para ver se o Caio Dantas realmente aparece e vencer aqui talvez o novo camisa 9 do Criciúma Esporte Clube, que ontem apresentou o Thiago Alagoano, que já treinou hoje à tarde novamente. Com as informações do Tigre, para os amigos do Tabelando, repórter Thiago Inácio.